Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazuca Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I's on me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster JP começa, 30 segundos E aí família, cola que é a última da semifinal, certo? Dá atenção nos moleques, moleque tá fazendo rima, caralho Solta o beat, Raminhos, monstro JP começa, 30 segundos Aí, o que eu tô com aquela, não, suave, ó Aí, dá uma segurada Posso cantar? Pode, né, foi, pelo amor de Deus, cantar Aí, tome, descantinho, isso, que aí tu mora Fechou, monstro, é isso É, lá, fechando a alma dele Ai, que isso Ai, que isso, cara Vai, 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 vai Vamos lá, pô, fica a frente Vamos lá, pô, fica a frente Realmente quem toca, então eu vou te desafiar Não, esse é um canal que eu tô em internet Essa feira é bom dia Totar na dos estudantes e todo mundo o oma Olha, vai, faz caramba Olha, Tota de esqurauma Tô, fala desse estudantes e a mais brava da cidade Só tapas de qualidade Só tapas de qualidade Oh, 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 oh Aham, terça-feira é bom de mole, hein? Aham, aham, aham CMC é isso, nós depende do grito É energia, é o conflito pra fazer bonito Caso contrário, a gente não consegue fazer isso Então eu vim somente pra honrar meu compromisso Pra deixar o agito, é tipo divertido, é tipo mais pesado Eu faço isso, não é um circo O jogo é jogado e tá queimado Faço bonito, hoje eu vim estancar o seu sangue Só que é litro por litro, mililitro por mililitro Aham, eu tô chegando agora e eu tô pronto pro agito Porque eu sei que nós dois é irmão, só que nós dois é torento A diferença é que não sabe a hora de ativar o nitro Eu tô ativando meu nitro, quando eu coleco, mano Coloco a rima no trago, mano, sem o filtro Mas eu sei que eu tô acelerando, na pista, na contramão Com essa luz do fim do túnel, eu achei no caldeirão Pra falar do coração, eu não preciso também A gente precisa do grito, o grito interner vem também O grito interner também, eu tô no fundo do posto Aponto o dedo pra baixo, pra não apontar pro seu rosto Presto atenção, eu preciso do lado oposto Isso não se discute, eu nem tô falando em gosto Mas se é pra acelerar, eu sei como esculacha Escutando o quinta dar foi quando eu ativei a quinta marcha O moleque é bom, sucesso, certo família? Só o primeiro round, vocês ouviram as rimas, por ordem de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Ooooooooh! Bata ele! Bata ele! Nada está perdido, nada está ganho Rimem, vocês são monstros Quem tá fazendo underground nessa zona merece o meu respeito Sério, merda! É isso, tá ligado Bata ele! Bata ele! Nós é cachorro vira lata, nós mija no hidrante O que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Quero ver, eu quero ver! Sangue! Vim demais! Corre! Corre! Jorgue! 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 Ok JP, sabe que a gente rima tipo vagabundo Eu sei que você é o João Pedro, eu sei que você tem o Dom Pedro Mas eu tenho que virar no segundo, como se fosse o Pedro II, eu sei Mas eu te mato agora mano, quem diria dia a dia Que o tal João de Santo Cristo hoje ia ter a postura de Jeremias Então eu tô atirando na sua frente E isso eu falo mano sem produtos assadias Mas o moleque falando isso há muito tempo Com rimas há tempos que na sua mente já ardias O tempo fala para mim, olha pro sol Eu olho pro ponteiro porque o cronograma é no chão Há muito tempo eu te gostei a minha hora E sem escapar agora do seu campo de visão Ano passado eu paguei a ceia, eu peguei a uva Eu paguei o refrigerante, também paguei o Chester Tô tipo Cristiano Ronaldo lá no Manchester João de Santo Cristo te aponta na Manchester Então, não quero ver se você vai acabar Porque a mira é laser, mano eu fugi da Taser Se eu tô na rua eu sou um freio Na sua caminhada eu também freio da Blazer Você pode falar o que quiser não é bonito Mas sabe porque agora você caiu no conflito No primeiro round você travou no que foi dito Você viu, só comprovou que não sabe a hora de ativar o nitro Tudo o que eu falei você provou Com palavras, com atitudes, com travadas Por esse motivo, somente com virtudes Eu deixo a sua rima muito desacelerada Vocês ouviram as rimas, certo família? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Caiori faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Gol Você está dando o J, certo? Jurados, 3, 2, 1 É isso Um voto pro J, um voto pro terror JP aqui na lista Monstro, já fica